Um pedido ao céu e um ao técnico Antônio Lopes. Quem ganha esta chance é o atacante Valdir. É muita saudade, é difícil às vezes até de falar, mas estou aqui, voltei e vou ficar. Há seis anos ele deixou o São Januário. Passou pelo São Paulo, Benfica de Portugal, Atlético Mineiro e Botafogo. No entanto, o último time de Valdir foi o Esquecimento Futebol Clube. 14 meses desempregado, vestindo a camisa 7, quase sai o primeiro gol depois do chute cruzado. O Vasco não deixa a portuguesa respirar, Petkovic cobra o escanteio e Geder de cabeça faz 1 a 0. Do mesmo lado esquerdo, Edinho cruza e Valdir reencontra as redes. A felicidade. O artilheiro aproveita a falha do goleiro Bosco e acerta um difícil chute de primeira. Parece iluminado. 3 a 0. Que tarde. Inspirado, ele deixa Léo Lima sozinho duas vezes. Na segunda, goleada. Vasco 4 a 0. Eu esperava um dia maravilhoso, com festa, com vitória, com tudo, mas não dessa forma. Nem direito a gol de honra a portuguesa teve. Alex Xavier sofre pênalti de Rogério Correia. Fábio defende a cobrança de Ricardo Oliveira. Depois de 5 rodadas, o Vasco volta a vencer com o V de Valdir.